Eu vou te fazer uma pergunta. O professor de Assis, o sábio de Assis, o generoso de Assis, por que você nunca viu São Francisco ser chamado assim? Apenas de o pobrezinho de Assis. Qual é a mensagem que isso passa? Fácil, né? É a associação de um Estado de falta com um ideal de virtude. Mas por quê? Ao mesmo tempo em que esferas de poder da sociedade, o Estado, perpetuam desigualdades sociais, injustiças estruturais, mantendo o povo na miséria, enquanto, inclusive, detêm o monopólio do capital, instituições de monopólio ideológico, videm, inclusive, instituições religiosas, que também têm aliança de interesses com tais esferas e também detêm capital, mas falando para os seus fiéis que é preciso ser pobre para ir para o céu, né? Propagam narrativas que, tão delicadas quanto as injustiças sociais, fazem as pessoas associarem uma noção de virtude à falta que as domina, corroborando situações de miséria e legitimando o panorama de exploração que as esferas macro submetem à população. Ou seja, o Estado te ferra e o monopólio ideológico fantasiado de moralismo religioso, parceirinho do Estado, desde sempre, fala que assim Deus vai gostar. E apenas eles lucram, literalmente, nessa história. E não só com dinheiro, mas com você acreditando que é bom, desejável e virtuoso o estado de humilhação que muitas vezes fazem você passar. Afinal, né? São Francisco era pobre e por isso era bom. Mas será? São Francisco, assim como Clara de Assis, Yogananda, Jung, etc., e essa lista é gigantesca, vieram de contextos abastados. Será que se a família de Francisco não tivesse dinheiro, ele teria a mesma facilidade em sair de casa, deixando os seus em situação precária para viver um ideal religioso? Aliás, se assim ele fizesse, a gente ia poder chamar ele mesmo de santo, saindo de casa, deixando a mãe dele lá passando fome? Então, será que a mensagem tonal, veja, tonal da vida de São Francisco de Assis, seria que você não pode prosperar? Ou será que esse enfoque não serve a outros interesses, já que na própria Bíblia, por exemplo, pegando o cristianismo, né, é dito que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano? Será que o dinheiro, nesse caso, é o vilão, o anti-herói maior da história de São Francisco, e a pobreza, um estado de falta de recurso que faz, sim, muita gente sofrer, o seu principal legado, que o sábio de Assis lhe abençoe.